Durante o período histórico dos juízes, Israel frequentemente se voltava para a idolatria. E como resultado, Deus os puniu fazendo-os sofrer sobre o severo governo das nações vizinhas. Uma dessas ocasiões foi quando o rei Jabim, governando em Hazor de Canaã, oprimiu Israel por durante 20 anos. Os israelitas finalmente clamaram a Deus por sua libertação. E é aqui que vemos a história de uma mulher que convocou o povo para a batalha e profetizou sua vitória sobre um exército muito grande. Foi durante esse tempo de governo opressor do rei Jabim que lemos pela primeira vez sobre Débora. Em Juízes capítulo 4, versos 4 e 5, simplesmente declara. Ora, Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, estava julgando Israel naquela época. E os filhos de Israel subiram a ela para julgamento. Ela chamou Barak para liderar Israel em uma guerra contra os poderosos exércitos de Labim e seu general Cícera. Usando apenas um pequeno exército de israelitas para fazer isso. Deus estava planejando derrotar esses exércitos estrangeiros e libertar Israel. É importante notar que Barak está listado na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus capítulo 11, verso 32. No entanto, vemos que foi Débora quem o convocou para agir com fé. Também é interessante notar que Barak disse que só iria contra o inimigo se Débora fosse com ele. Débora viu a atitude pouco confiável de Barak e garantiu-lhe que certamente iria com ele. Por isso, ela também profetizou que a glória de matar Cícera, o inimigo de Deus, não iria para Barak. Mas o Senhor venderá Cícera nas mãos de uma mulher. Por causa das palavras fortes, confiantes e de comando de Débora para Barak e sua presença com ele, Barak levou 10 mil soldados israelitas sob o Monte Tabor como ordenado. E o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército pela espada diante de Barak. Barak então perseguiu os carros em fuga e o exército de Cícera e matou todos eles. Mas Cícera fugiu e acabou sendo morto por uma mulher chamada Jael. A profecia de Deus foi cumprida quando ele falou por meio de Débora. A fé de Débora em Deus e sua liderança decisiva e serviço a Deus eram inegáveis. Isso aconteceu em uma época em que faltava muita fé em Israel. Há outro aspecto a ser destacado sobre Débora, que é sua contribuição para a Bíblia. Ela escreveu uma música sobre esses eventos, que foi inspiradora e profética. E aí E aí E aí E aí Obrigado.